Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, estou trazendo mais um vídeo da mineradora Tron.ac Eu estou trazendo mais um vídeo desta mineradora porque teve muitas pessoas que estão me pedindo nos comentários Nisso eu não estou sabendo fazer o saque Então no vídeo de hoje eu vou mostrar novamente passo a passo como que faz o saque, como que faz um depósito Como que se troca, como que se recolhe todos os dias as suas Trons que você ganha diariamente E eu vou mostrar tudo martigadinho pra vocês Mas antes disso, né, que eu não sou de ferro, eu vou pedir pra vocês curtam bastante esse vídeo, gente Porque me ajuda demais Enquanto vocês estão aí curtindo, eu vou mandando um cheiro aqui pra vocês, tá certo? Meu primeiro cheiro vai lá para Minas Gerais, a terra do pão de queijo Inclusive eu amo, eu sou apaixonada, viu gente? Vai para o Wilson Oliveira Lisboa e para Ilka Dias Um cheiro, meus lindos Zenilda Lima e o Unquimil, acho que é assim que se fala, viu? Lá de São Paulo E para Glenda Basílio, lá de Minas Gerais Eita, Minas Gerais tá com tudo nesse vídeo, né, gente? E aproveitando a deixa aqui, eu vou estar revelando neste vídeo as duas primeiras pessoas escolhidas do mês Você já sabe do que eu estou falando, né? Se me acompanha aqui, já sabe que eu falei que eu estaria escolhendo duas pessoas por merecimento Por eu estar dando uma ajudinha extra Tá bom, meus amores? Então fique ligadinho que pode ser o seu nome que eu vou falar aqui neste vídeo Se você não entrar em contato comigo há uma semana, eu escolho outra pessoa e dou essa rendinha extra para outra pessoa Tá certo? Ok, meus amores? Então fui Clara, vou sair aqui e já volto aqui com vocês Bom, gente, eu já estou na minha conta Como vocês podem ver, eu estou cheia de TRX, tá certo? Mas aqui é nas duas contas Vou mostrar aqui, ó, as duas carteiras Tem a carteira de promoção e tem a carteira básica Eu quero saber o que as pessoas não estão entendendo Eu falei nos dois outros vídeos que para você fazer um saque nesta plataforma Você tem que fazer um depósito Sim, gente, tem que fazer um depósito Aí você vai aqui, ó, onde que faz o depósito? Está em português, está bem claro, tá bom? Agora tem um porém O depósito é de qualquer valor que você queira Não precisa ser 300 trons, 30 trons, pode ser qualquer quantidade Aqui tem algumas informações de depósito E aqui, ó, logo embaixo tem escrito Se não chegar muito tempo, por favor, refresque esta página Investimento mínimo de 5 trons 5 TRX, tá certo? Não pode ser 1, 2, 3, 4 Tem que ser 5 Agora mudou Antes era qualquer valor Mas agora mudou Tem que ser 5 Aí você volta aqui Parte de retirada, tá bom? Aqui tem a retirada na carteira básica E tem a retirada na carteira da promoção Vocês tem que tirar Fazer a retirada na carteira da promoção, ok? Logo aqui embaixo, olha Você bota o valor que você quer retirar E aqui você vai colocar o número da carteira de vocês E aqui a senha que você criou de retirada Não é a senha de login É a senha de retirada, tá bom? Eu tô mostrando assim passo a passo Mas depois eu vou mostrar eu fazendo Porque já que tem muitas dúvidas Vamos ver se a gente acaba com essas dúvidas nesse vídeo Aqui a parte de compartilhamento, tá certo? Indique e ganhe recompensas Compartilhe seu link de referência e comece a ganhar Aqui tem a parte de equipe Tá bom? Que mostra quantas pessoas tem na sua equipe Aqui do app e aqui pra sair Ok, gente? Aqui logo embaixo tem mais algumas informações Junte-se para ser um tron milionário, ok? Aqui o que vocês vão fazer? Então a primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão aqui no comércio Rola aqui o dedo pra baixo E você vai receber, tá vendo? Ó, clica aqui, ó Receber Tá vendo? Recebido com sucesso Todos os dias você pode estar fazendo isso Ó, receber Vocês podem perceber que vai aumentar lá a minha quantidade de tron Tá certo? Ó, receber Ó Tá vendo? Mais Receber Agora vamos fazer o depósito? Vamos fazer o depósito aqui Ok? Eu venho aqui Vou copiar aqui o endereço Tá vendo o endereço deles aqui? Copia o endereço Copiar o endereço Copiado com sucesso E vou entrar lá na minha carteira da Falset Pay Pra me fazer o pagamento aqui dessa Strom Ok? Bom, gente, já estou aqui na minha carteira da Falset Pay Tá vendo esse valor aqui? Quatrocentos e trinta e um dólares E noventa e oito São tudo de mineradoras De link compartilhados E tem muita gente que diz Ah, essa mineradora não paga Ah, ela está mentindo Olha aqui a prova de pagamento Tá vendo? E essa mineradora aqui, por exemplo Ela minera nas nuvens Não precisa entrar nela Nem sei quando foi que eu entrei Eu sei que eu estou recebendo E com outras aqui Então, todas as criptomoedas que eu recebo Eu vou colocando aqui na minha carteira da Falset Pay Ok? Agora o que eu quero aqui? Eu quero fazer o depósito, né? Eu vou tirar aqui 50 Tron do meu Deixa eu ver quantas Tron eu tenho Aí eu vou fazer aqui o depósito Vou depositar aqui na carteira deles 50 Tron, ok? Eu já tenho o endereço ligado aqui Mas eu vou copiar novamente Vamos aqui em retirar Pronto Retirada normal, quatro horas Retirada de prioridade, cinco minutos O que que isso significa? Significa se eu quiser receber Que esses Tron que eu vou tirar aqui Da minha carteira da Falset Pay Caia lá na minha conta da Tron.ac Caia em quatro horas Eu faço, eu coloco o endereço deles aqui Tá certo? E com isso eles vão descontar Um, uma taxa bem menor Mas se eu quiser em cinco minutos A taxa vai ser um pouquinho maior Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer em cinco minutos Porque eu preciso pra gravar o vídeo Mas geralmente eu uso sempre essa aqui De quatro horas, viu? Qual que é a moeda, né? Então que criptomoeda é Que a gente vai trocar Que eles recebem lá? É Tron Então bota aqui Tron Endereço de retirada Vamos lá Olha, aqui já tem dois endereços Mas eu não quero esses dois endereços Então o que que eu vou fazer? Eu vou aqui e vou colocar O endereço aqui deles Tá bom? E vou dar o nome pra esse endereço Vamos lá Endereço Já copiei lá, né? Vou botar aqui Moeda Tron TRX Tá bom? Prontinho Aí agora a gente vai lá em retirar Voltamos aqui Escolhemos novamente Tron AC Vamos escolher aqui, ó Olha aqui a carteira Essa mesmo? Essa mesmo, né? Tron Quanto AC Quantidade Qual a quantidade que eu vou tirar da minha carteira aqui da Falset Pay Pra colocar lá Eu vou tirar 50, tá bom? Vamos lá, 50 Tá bom? Mas a partir de 5 Vocês já podem estar fazendo a retirada 50 Tirei 50 Então eu vou receber, ó 49.5 lá na minha carteira, ok? Então, gente Já conferi É isso mesmo Agora, ó Vamos lá fazer a retirada Ok? Pronto A retirada já foi feita Bom, gente Já olhei aqui, ó Histórico de retirada Vendo data 20 de outubro 49,5 50 Tron Foi retirado da minha conta Agora vamos voltar lá Na minha Na Na minha conta Da Tron.ac Pra gente continuar o processo Tá bom? Estou fazendo bem lento aqui Pra vocês entenderem Gente, como vocês podem ver Já caiu aqui, ó 49.50 Trx, né? De Tron Já caiu Então já fiz o depósito Agora Eu vou mostrar pra vocês Como que faz a retirada Porque tem muita gente Que não entendeu E eu vou falar novamente Pra fazer a retirada Você tem que fazer um depósito O depósito É a partir de 5 Tron Gente, uma Tron Hoje Eu acho que tá custando O que? 50 cêntimos 5 Tron Vai dar quanto? 3 3? 4 reais Eu nem sei Dá uma olhadinha aí no Google E pesquisa Mas as Trons são muito baratinhas Tá certo? Então eu acho que perder 4, 5 reais Não vai fazer falta Caso a plataforma não pague Quase Caso não dê certo a retirada Mas Eu estou fazendo aqui Comigo que está dando certo Então vamos lá pra retirada A gente vai retirar da onde? Olha Já liberou aqui Tá bom? Conta básica Conta da promoção Ilimitado Agora nós vamos fazer Essa retirada aqui Tá certo? Aí aqui Conta da promoção Eu vou colocar aqui 481 Tron Vou lá na minha carteira Da FaustPay E vou pegar o endereço da Tron Só pra mostrar pra vocês O passo a passo Como é que faz Ok? Vou voltar lá na minha carteira Da FaustPay Bom Já estou aqui na minha carteira Da FaustPay E agora A gente vai fazer o depósito Né? Não é retirada A gente vai fazer o depósito Então vocês clicam aqui Depósito E vocês vão procurar A carteira da Tron É Bitcoin que vocês querem? Não É Ethereum não Dogecoin não Litecoin não O que que vocês querem? Tron TRX TRX Aí vocês vão Copia aqui Copia o link Copiar Copiou Volta lá Cola aqui Pronto Colou Aqui você digite a sua senha de segurança É aquela segunda senha Que vocês tem que criar Quando faz a conta Que é a senha de saque Ok? Então não pode perder essa senha Então vou colocar minha senha aqui E já volto Bom Já coloquei minha senha agora Já coloquei minha senha Agora eu só vou confirmar aqui Retirada com sucesso Vocês viram quantas Tron Eu retirei? Quatrocentas e quantas Fiz um depósito de cinquenta E saquei quatrocentos e sessenta e um Então maravilha Né gente? Maravilha Então Eu quero entender O que que vocês não estão Compreendendo ainda Neste aplicativo Tá certo? Aqui Como eu falei pra vocês Em comércio Vocês vêm todo dia E faz recebido Recebido Vocês coletam Suas Tron Tá certo? Aqui é pra você copiar O link Pra convidar pessoas Aqui é o menu Tá bom? E ainda tem a parte Gente De transferência Nisso Como é que eu faço Pra transferir? Você pode transferir A sua As suas TRX Da conta básica Para a conta de promoção Aqui você bota a quantidade Que você quer transferir E sua senha E confirmar Ok gente? É muito Muito simples Agora Eu já estou aqui Na minha conta Da Falsit Pay E vamos ver Esse Minhas 481 Tron Caiu na minha conta Vou rolar Aqui o dedinho Aqui pra baixo E Agora gente Como vocês já viram Eu tenho 1127 Trons Então Eles fizeram sim O depósito Eu vou mostrar Também pra vocês A data Tudo certinho Vocês podem ver Eu já tenho aqui Agora Na minha conta Da Falsit Pay 475 dólares Só de criptomoedas De mineradoras Tudo isso Viu? Pra vocês que não acreditam Mas enfim Agora eu vou mostrar Aqui pra vocês O depósito Que eles fizeram Ontem Tá bom? Na minha conta Olha aqui Tron 481 Dia 20 de outubro Então está pagando Super certinho Então vamos aproveitar E agora minha gente Eu vou revelar As duas primeiras pessoas Sortudas Que participam Aqui no canal Comentam Principalmente Nos vídeos de comprinha As duas primeiras Pessoas selecionadas Pra estar ganhando PIX É a Vanessa C.M. E a Vívia Simão Vocês duas Foi as duas primeiras Selecionadas Do mês de outubro Pra estar ganhando PIX Tá certo? Uma ajudinha extra Aí pras pessoas Que me seguem Aqui no canal Se elas duas Não entrar em contato Comigo Em uma semana Você que Escutou o nome delas Coloca aqui embaixo Hashtag Nisse Eu tô ligada Ou estou ligado Se elas não Entram em contato Eu vou escolher Duas pessoas Dessas pessoas Que colocaram A hashtag Aí Para estar dando PIX No lugar Delas Entenderam gente? Agora eu vou mostrar Também uma parte Muito importante Que é a parte Como você faz Para estar ganhando Mais Tron E tá rendendo E tá rendendo Mais essa renda Extra Pra vocês Bom gente Eu já estou aqui Na minha conta Da Tron E pra você Que gosta De estar Compartilhando Link Essa parte É muito boa Então por exemplo Se o usuário Se registrar Para recarregar Por meio Do seu link Sua carteira Promocional Pode obter Até 10% Do valor Da recarga E o usuário B Se registrar Para recarregar Por meio Do seu link O usuário Da carteira Promocional Também pode obter 5% Do valor Acumulativo Da recarga Do usuário B Então para recarregar Através do seu link De registro Do usuário B A sua carteira Promocional Também pode obter 2% Do valor Da recarga Vocês entenderam Gente? Então quanto mais Você indica O seu link Você vai ganhar Através do usuário A Do usuário B E do usuário C Então por isso Que você se enche De tronco Tem um documento Aqui da legitimidade Da empresa Tá certo? Eu vou estar deixando Um link aqui Para vocês ver Se realmente A empresa é segura Tá tudo em inglês Mas só é vocês traduzir Que vocês vão compreender Tudo Tá certo? Vai estar aqui No box de informações Volto lá Com vocês Então um grande Grande Bom gente Mostrei tudo Eu espero ter sido Clara para vocês Novamente Eu já falei E vou falar novamente Para fazer o site Que nessa mineradora Você precisa fazer Um depósito De trons Só que Não precisa ser Muitas trons 50 trons 200 trons E as trons Custa muito Muito pouquinho Como eu já falei Eu aqui Eu não falo Para as pessoas Investirem em nada Mesmo que seja Um real Um e cinquenta Porque pode ser Que para algumas pessoas Se caso essa mineradora Não pagar mais Não venha pagar Você Vai te fazer falta Esse um real Um real e cinquenta Então não faça Eu estou fazendo Para as pessoas Que querem arriscar Como eu arrisquei Estou realmente Tirando quase todos os dias E é isso meus amores Um grande grande beijo Espero que vocês tenham gostado Não curte o vídeo No início Curte no final E aí os ganhadores Felizes Por essa rendinha extra Outra coisa Fique ligado Que próximo mês Eu vou estar escolhendo Mais duas pessoas E pode ser você Que está aí do lado Que está precisando Para ajudar a pagar isso Ajudar a comprar Uma comida aqui É pouco É pouco Mas é o que eu posso Tá certo gente E eu resolvi fazer assim Porque aí eu posso Ajudar mais pessoas Do que uma só Tá certo meus amores O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E um grande grande beijo E tchau